Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Militares da Marinha do Brasil dão show em campeonato mundial de canoagem maratona. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do Brasil, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Dois oficiais da Marinha do Brasil fizeram história no cenário mundial de canoagem. No último dia 27 de setembro, o primeiro-tenente Roberto Maeller conquistou o título do Campeonato Mundial de Canoagem Maratona, na Romênia, em uma prova disputadíssima do início ao fim. O atleta olímpico brasileiro fez uma prova de recuperação e, no sprint final, em cima da linha de chegada e, após 19 quilômetros percorridos, conseguiu ultrapassar o adversário e conquistar o título de Campeão Mundial de Canoagem Maratona. A Argentina ficou em segundo lugar e a Sérvia em terceiro. Além do ouro inédito, no dia 28 de setembro, o capitão de mar e guerra Luciano Ponce Carvalho Giudice embarcou em uma dupla com o primeiro-tenente Maeller e, em mais de 19 quilômetros percorridos, conquistaram a medalha de prata na modalidade duplas. O Campeonato Mundial de Canoagem Maratona, organizado pela Federação Internacional de Canoagem, é uma competição aberta a militares e civis. Mas, pelas características da prova, vários dos competidores são militares das marinhas de diversos países, como Estados Unidos e Rússia, pois a canoagem maratona é uma tradicional modalidade esportiva entre militares das marinhas ao redor do mundo, em especial em unidades de operações especiais, pois infiltrações aquáticas com canoas ou botes infláveis são um dos meios mais furtivos e eficientes para um destacamento de operações especiais desembarcar em sigilo em um litoral inimigo. Por exemplo, uma dupla de operadores especiais pode se deslocar por dezenas de quilômetros em uma única noite, utilizando apenas uma canoa e dois remos para cumprir uma missão de reconhecimento especial, sendo quase impossível de serem detectados pelos inimigos. E tendo os militares do Brasil conquistado uma medalha de ouro individual e uma de prata em duplas, mostra que a marinha do Brasil leva bastante a sério dentro da força a esta modalidade esportiva, e que é alto nível médio dos demais marinheiros e fuzileiros brasileiros que praticam a canoagem-maratona, e que isso pode se tornar uma importante ferramenta em caso de necessidades operacionais táticas, mais uma vez provando que o militar brasileiro realmente está em um patamar de adestramento muito acima da média. E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino, somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!